Tem uma mensagem aqui do Acreano, ele trabalha aqui nos estúdios, e ele, não é sempre que ele participa não, mas ele mandou, você vai entender já, olha, ó. Cleo, você tem tido tempo pra jogar uns games, eu tô ligado que você curte. Você esperava toda a repercussão da Tatá te perguntando sobre as suas maiores intimidades no Lady Knight? Observação, você é meu amor platônico, e eu ter 17 anos, eu ser 17 anos mais novo não significa nada. Que amor, que fofo, obrigada pela pergunta, peraí, são algumas perguntas, né? Bora lá então, se você tem tempo pra jogar games, eu tô jogando agora, qual foi o último que eu joguei? Eu tava testando Yakuza Like a Dragon, testei o Detroit Become Human, e agora eu vou testar Life is Strange, vamos ver. Esse é maravilhoso. Mas eu tava jogando Uncharted, o das meninas, que é o melhor pra mim. Qual é o número? É o Lost Legacy. Eu não sei qual que é o número, mas eu tô no quarto. É o penúltimo. É o penúltimo? É o antes desse, esse é o dos meninos, né? Isso, é dos meninos. É o penúltimo. Ah tá, então é três. É, muito bom. Eu amo. De vez em quando eu volto pra ele e fico jogando de bobeira, assim, eu já tô, agora eu zerei ele no nível difícil, aí agora eu vou pro extremo, né? Caraca, velho, você gosta de pegar os tesouros e tal? Gosto, adoro. Zerar no modo hard. Eu adoro. Eu sabia não dessa sua vertente gamer? Eu amo, cara, eu amo game. E eu jogo no celular também, eu adoro joguinho de celular. É o que tira a minha cabeça. Tá jogando da Fazenda agora? Eu jogo Township, eu jogo Angry Birds, todos. Eu jogo, que mais que eu jogo? Às vezes eu jogo um jogo de Merge, sabe? Que é tipo, qual o nome? Deixa eu ver aqui. Amo. Do nada a pauta virou jogos. Do nada a pauta é jogo. Você joga, Dr. Ricardo? Ever Merge, Merge Fables. Não, não jogo. Só o jogo da vida. Ai, tem um muito bom, que se chama My Little Universe. Sei. É muito bom. Sabe qual é? Sei qual é. É muito bom. E a outra pergunta dele, qual que era, minha parça? Da Tatá, né? Você esperava toda a repercussão que rolou? Eu, não. Na verdade, eu fui entender que essas coisas eram muito midiáticas, depois que elas ficaram muito midiáticas. Porque, para mim, eu estava indo ali conversar com uma pessoa que eu achava que me curtia e eu curtia ela também. E falar abertamente e com humor sobre as coisas. Mas eu não entendia que isso era tão hypável. Hypável não, mas irritável, talvez. Não, não esperava.